Pessoal, vamos falar sobre o editorial do Globo que disse que o TSE foi longe demais. Caramba, como assim? Será que o pessoal do Globo começou a perceber agora que o TSE está exagerando nesse negócio de censura? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por leitora obsoleta Vladimir Chandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então é isso daí. Olha só, o Globo lançou um editorial, é importante porque o Globo é um jornal de esquerda, é um jornal que tem pedido muita censura do TSE, que reclama o tempo todo de fake news e coisa e tal. E aí, olha o que eles falaram aqui, né? Está cada vez mais evidente que no afã de combater a desinformação, o TSE vem cometendo exageros que configuram censura descabida a veículos de imprensa, proibida pela Constituição. Isso está mais do que óbvio, a gente está vendo isso acontecer o tempo todo, né? Na sexta-feira, a ministra Maria Cláudia Bucaniere Pinheiro ordenou a remoção de um episódio do programa Jovem Pan News, em que a Mara Gabrile dizia que suspeitava do vínculo do Lula com o caso do Salso Daniel lá em São Paulo. Na quarta-feira, o ministro Paulo de Tarso ordenou que uma rede social removesse uma nota do jornal Gazeta do Povo que ligava o Daniel Ortega ao Lula, dizendo que ditadura apoiada por Lula tira sinal da CNN do ar. Enfim, fala de alguns outros casos aqui, e daí ele fala no final que olha só que não sei o que lá, que realmente essas manchetes estavam erradas, porque não faz sentido a Mara Gabrile não tem nenhuma prova do envolvimento do Lula com o caso do Salso Daniel, que não fazia sentido botar o nome do Lula nessa manchete do Ortega, Por que não fazia sentido botar o nome do Lula nessa manchete do Ortega? Evidente que faz sentido. O Lula é amigo do Ortega, todo mundo sabe que é. Mas enfim, ele fica nesse papo de que você vê que é o cara de esquerda, é o cara que apoia Lula, que está escrevendo isso daqui. Um cara ou uma mulher, não sei, não fala aqui, só é editorial. Enfim, fala que não, que realmente essas reportagens estavam erradas, mas que isso é um risco grande, você tirar essas notícias de jornal, porque você está realmente fazendo censura, você está tirando notícias e coisa e tal, ele falou que a BI e não sei mais quem, a ANJ, Associação Nacional de Jornais, a Bragi, acertaram ao condenar as decisões e coisa e tal, criticou o ministro Alexandre de Moraes, e eles falam que não, embora a reportagem realmente esteja ruim, é um risco muito grande esse tipo de coisa para os jornais, para a liberdade de expressão, que é um direito garantido na Constituição. E eu concordo plenamente. Quem vive pedindo controle de fake news é o pessoal do lado de lá. Eu já falei para vocês que, do meu ponto de vista, eu acho que guerra de informação se combate com mais informação, com você falar mais coisa, não com você proibir o outro de falar. Guerra de informação é só ataque, não tem defesa, não tem esse negócio de, ah, não, vamos falar que é fake news, vamos não sei o que lá, desmente aí, esse ciclo é muito demorado e causa aquele efeito Streisand que a gente já explicou em outros casos. Por exemplo, esse caso aqui da Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli falou lá atrás que suspeitava que o pai dela ficou sabendo que houve um vínculo entre o Lula e o Celso Daniel, e teve a reportagem, a reportagem acabou, já não se falava mais nisso, aí veio a censura. No que veio a censura do TSE, as pessoas voltam a falar do assunto. Então, no final das contas, essa censura sempre acaba prejudicando. Se você quer calar o assunto, se você não quer que o assunto seja mais discutido, a última coisa que você deve fazer é tentar censurar ele, porque você vai fazer as pessoas discutirem mais aquele assunto novamente. Para quem ainda não sabe, é um termo que já está bem conhecido na internet. o efeito Streisand. Mas esse efeito surgiu lá nos primórdios da internet, anos 2000. A internet era nada ainda, tinha meia dúzia de sites. Não, estou exagerando. Tinha bastante sites, mas ainda é muito menor do que é hoje. E daí, para quem não sabe, Barbara Streisand foi uma atriz muito famosa nos anos 80, anos 90. Ela já está aposentada, já é uma senhora hoje em dia, mas ela foi muito famosa nos anos 80. Era uma das estrelas de Hollywood. E ela tem uma casa ali em Malibu, lá em Hollywood. Muito bonita a casa, uma casa muito bacana, de frente para o mar e coisa e tal. E o que aconteceu em 2000? Um cara criou um blog, um blog, é um blog, literalmente, um sitezinho, aqueles sites toscos, com um blog em que ele tirava foto das encostas de Malibu. Então ele tirou foto de várias encostas da praia. A foto não era nem da casa dela, era da encosta. Mas aparecia a casa dela na praia ali de Malibu. E parece que o blog do cara tinha 53 visitantes. No momento que ela viu a foto dela lá. Aí o que ela fez? Ela entrou com uma ação contra o cara. Achou absurdo exporem a privacidade dela, mostrarem a casa dela daquele jeito, na internet, coisa e tal. Ela entrou com uma ação contra o fotógrafo, exigindo 50 milhões de dólares de indenização. Imagina, um blog que tinha 53 visitantes quando o cara botou a foto lá. Aí a coisa saiu em todos os jornais, todo mundo falou sobre isso. Olha só, a casa da Barbara Streisand. Em todos os jornais americanos, na época, saiu a imagem da casa dela, ela do lado, dizendo que estava cobrando 50 milhões do cara. Ficou conhecido isso como efeito Streisand. Você tenta tirar um conteúdo da internet, acaba gerando mais divulgação para aquilo do que se você simplesmente tivesse deixado para lá. esquece aquilo, ignora, simplesmente deixa para lá. O curioso é o que eles falam aqui. Então é isso, que é uma besteira realmente esse negócio de censura, eu acho. Mesmo quando você é vítima de fake news, o melhor é deixar para lá. Ou no máximo desmentir para deixar claro o assunto e não tocar naquilo, não escalar a coisa. Mas enfim, o curioso disso aqui é que eles falam justamente isso. Mas aí falam sobre a questão dos conteúdos falsos do André Janones e não sei o que lá e as fake news da internet. Ou seja, o resumo dessa coluna do Globo. Ah, não pode censurar jornal. A Jovem Pan é um jornal que está errando muito. A Gazeta do Povo está errando muito. Mas eles não podem porque é jornal. Agora, a internet tem que censurar para caramba mesmo. É a opinião do Globo. A gente já falou sobre isso. É uma besteira esse negócio em qualquer um desses ambientes. Até porque essa ideia de que jornais tradicionais têm uma certa isenção ou produzem menos fake news que a internet é absolutamente falso. Tem muita fake news na internet? Tem, é verdade. Mas nos jornais tradicionais também tem fake news para caramba. E aí eu vou fazer até uma ligação aqui com outro caso que eu já falei lá no Giro pela Política de hoje. Mas eu acho que é um tema interessante que vale a pena a gente abordar aqui também. Se ficar um pouco repetitivo para você que viu o Giro pela Política de hoje, eu peço desculpas. Mas eu acho que é um tema legal. Vale a pena a gente falar o caso do janonismo cultural. O que está acontecendo? Vocês conhecem o deputado André Janones. É um influencer muito conhecido lá em Minas Gerais. Aliás, ele ganhou fama criticando o Lula. Ele ficou famoso criticando o Lula na época lá do MBL, aquele pessoal todo. Mas nos últimos meses ele se virou para aliado do Lula e tem atuado na campanha a favor do Lula. Tem uma base enorme de gente lá que ouve ele. E daí ele tem feito o que o pessoal está chamando aqui de janonismo cultural, que é criar um monte de fake news absurdas e coisa e tal. Criou um vídeo do Nicolas Ferreira acusando o garoto de ter feito sexo com homens. Não sei que acusação é essa, afinal. O que teria de errado se fosse isso, se tivesse isso? Foi ele que falou que o Bolsonaro teria ido na maçonaria fazer não sei o que lá. Enfim, ele está criando um monte de vídeos de coisas de fake news e colocando na web, sempre prejudicando, sempre contra Bolsonaro e apoiadores do Bolsonaro. E o que o pessoal está fazendo aqui? É curioso, porque a esquerda sempre foi contrária a isso. A esquerda sempre falou, não, fake news não pode, coisa e tal. E eles agora estão na situação de que eles estão gostando disso, estão achando interessante. Eles estão querendo falar, não, temos que responder na mesma moeda deles para poder fazer algum efeito. É por isso que a esquerda está perdendo poder no mundo. É porque nós não estamos usando essas ferramentas de falar um monte de fake news mesmo. Se a direita fala, por que a gente não fala também? Então essa é a impressão, essa é a lógica que tem na cabeça do esquerdista de que não é justificado. Por quê? Porque isso é o que a direita vem fazendo, os conservadores vêm fazendo. E o que o cara fala aqui é exatamente isso. Não, apenas aceite. Não é bonito, mas funciona. Aceite o janonismo cultural. Temos que fazer um monte de fake news mesmo. Isso vai fazer a gente furar a bolha e ganhar a eleição e coisa e tal. Aquele negócio estão entusiasmados com o Janones. O único problema disso aqui... Não, e realmente o Janones tem tido muita visualização, tem sido muito discutido, porque ele fala umas coisas tão absurdas que o pessoal acaba contestando e no que acaba contestando aquilo, acaba trazendo a discussão daquele tema e aí, ou seja, realmente ele consegue furar a bolha. Nesse ponto, não tenha dúvida, ele está tendo sucesso nisso daí. O grande problema que esse pessoal não percebe é que, na verdade, esse fenômeno do encolhimento da esquerda devido à informação descentralizada e distribuída é muito mais do que meramente fake news. Quem acha que a esquerda está caindo de capacidade ou de status político? A esquerda já foi totalmente dominante aqui no Brasil. Hoje em dia está aí lutando para conseguir botar o Lula lá num congresso contra o Lula. Enfim, uma coisa meio... Estão decaindo. No mundo todo a esquerda está decaindo. Eles acham que é por causa da fake news. Só que não é. A fake news é um tema que acontece na internet de fato, que leva à discussão de temas. Mas não é isso que está fazendo a esquerda perder importância. Isso é o que a esquerda acha que a direita está usando. A esquerda sempre falou isso. Lembra? Em 2018 teve aquele caso da Patrícia Campos Mello que falou que houve disparo em massa do WhatsApp. E aí, entre o primeiro e o segundo turno, eu recebi disparo em massa do Haddad. Não recebi do Bolsonaro em momento nenhum. Nunca tive um disparo, recebi disparo do Bolsonaro. Mas do Haddad eu recebi no segundo turno. Por quê? Qual que era a ideia deles? Eles achavam assim, ah, não, se é isso que está fazendo a direita ganhar força, vamos usar a mesma arma. E aí fizeram os disparos em massa do WhatsApp. Vocês lembram disso. O TSE até multou o Haddad por conta desses disparos em massa. Mas, de novo, não é isso que está fazendo a diferença. A esquerda ainda não entendeu a internet. O que faz a diferença é justamente o fato das pessoas conversarem entre si. É muito mais do que fake news, do que notícia falsa, isso daí. O que o Janone está conseguindo pautar a direita por conta dessas notícias dele? Tá. Eu acho errado isso. O pessoal devia passar simplesmente a ignorar ele. Toda vez que você responde uma fake news do Janone, você acaba trazendo aquele assunto com mais força um pouquinho. Então, simplesmente ignora o cara, deixa o cara falar sozinho lá. Ah, vai falar um monte de besteira, um monte de mentira? Vamos combinar, né? Já está mais do que na cara, que o cara está só inventando besteiras por aí, né? Mas, de novo, não é isso que faz a esquerda perder força e a direita ganhar força. O que faz realmente essa diferença toda é a conversa pessoa a pessoa, é a ligação em grupos, é o pessoal encontrando pessoas que pensam parecido contigo e conversando naquele grupo. É isso que faz a diferença. Essa informação descentralizada é que faz a diferença no final das contas. Quem acha que é fake news que muda voto é a esquerda. A esquerda acha que isso aí vai fazer alguém... Ah, alguém vai ver aqui o negócio dizendo que o... Olha só como é que está aqui. Que o pessoal... As dicas do pessoal aqui, né? Não usem o status do WhatsApp. Ah, olha só, fizeram uma denúncia que Bolsonaro... Lembra daquele negócio do livrinho do Kit Gay lá do Haddad que teve na eleição de 2018? Aí fizeram aqui maçonaria para crianças que o Bolsonaro estaria levando nas escolas para ensinar os filhos maçonaria e coisa e tal. Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas é besteira. Mas aí que está. O pessoal... É tão absurdo que o pessoal discute isso daí e isso acaba ampliando, acaba andando esses memes do cara por aí. O melhor é deixar pra lá, é ignorar totalmente. E aí eles botam um monte de coisa aqui que já fizeram, coisa e tal, que a Damares... Aliás, esse negócio da Damares lá e da violência sexual em Marajó. Impressionante, né? Como é que mexeu com a pedofilia e o pessoal da esquerda fica injuriado. Não pode, pô. Como assim? Enfim, né? Quem sou eu para achar alguma coisa, né? Mas enfim, é realmente impressionante como é desproporcional a reação do pessoal nesse caso. E, enfim, eles botam um monte de coisa aqui sobre criticando o Moro, criticando o Bolsonaro e falando bem do Lula, evidentemente, né? Então, ou seja, mas a gente sabe o que é. É mentira mesmo do Janones, o cara está inventando essa história toda, não vale a pena argumentar. Mas mesmo que ele consiga essa exposição, eles acham que é isso que fez a direita crescer, é isso que está fazendo a esquerda cair. Mas não é isso. O que realmente muda a pessoa é justamente a discussão, a conversa, pessoa a pessoa. Não é a notícia, não é a fake news, não é o meme, né? Isso tudo é importante, isso é legal, isso leva à discussão, isso é uma coisa importante, mas o que muda realmente a cabeça das pessoas é a pessoa perceber que tem outras pessoas que ela conhece, outras pessoas que têm uma visão similar a ela no mundo, né? Isso é que fez a direita crescer muito e a esquerda cair, diminuir de tamanho. Então, sinceramente, acho que esse negócio do janonismo cultural aqui vai ser igual o disparo em massa do WhatsApp lá de 2018. Estão fazendo, conseguem fazer, é verdade, conseguem fazer, mas não vai alterar fundamentalmente o resultado da eleição. O que está acontecendo no final das contas? O fato das pessoas discutirem entre si, isso está fazendo com que aumente o grau de interesse político, de conhecimento político do eleitor médio. A esquerda sempre esteve acostumada a trazer eleitores, a rebanhar eleitores num ambiente de pouco conhecimento, num ambiente que as pessoas não discutiam ideias entre si. Então, bastava ela falar aquele chavão bonito, vamos tirar de quem tem muito para dar para quem tem pouco. A pessoa pensa, é legal, parece bom, vamos tirar de quem tem muito e dar para quem tem pouco, acho ótimo, eu tenho pouco, então eu quero dinheiro. Vamos acabar com a fome, coisa e tal. Então, a esquerda sempre viveu disso, dessas palavras fáceis, desses chavões fáceis, para público pouco educado em política, pouco educado em economia. O que está acontecendo agora é que essas coisas são discutidas, aí o pessoal chega, peraí, mas como é que ele vai fazer isso? de que jeito ele vai fazer isso daí? E esse dinheiro indo para o governo, o governo vai acabar gastando com um monte de porcaria. Enfim, é muito mais difícil para a esquerda agora convencer as pessoas. Não é fake news que faz a diferença, fake news existe, é verdade, é um tema interessante para você discutir um assunto, para você levantar um ponto, mas de novo, estão errando mais uma vez no entendimento da internet. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.